E o Governo socializa hoje na praia com os agentes públicos a proposta do primeiro Código de Procedimento Administrativo que deverá entrar em vigor no primeiro trimestre do próximo ano. O Executivo diz querer apostar numa administração pública moderna, transparente e promovendo uma grande interação com os cidadãos. Uma administração pública moderna, transparente, celere, mais próxima dos cidadãos e apostada em prestar o melhor serviço aos utentes, mais em conformidade com os novos tempos, onde a tecnologia é uma importante mais-valia. Estes são os principais propósitos do primeiro Código de Procedimento Administrativo de Cabo Verde, cuja proposta está a ser socializada nesta segunda-feira na praia entre os diversos agentes e servidores públicos. O oitavo Governo constitucional promete apostar numa agenda estratégica para a modernização da administração pública cabo-verdiana em nome de uma nova visão de serviço público, assente na simplificação dos procedimentos, na inovação, na priorização da digitalização, sendo elevadas as expectativas do primeiro Código de Procedimento Administrativo de Cabo Verde. Venha introduzir maior celeridade na atividade administrativa, que haja mais transparência, que haja uma maior possibilidade dos cidadãos efetivarem as suas solicitações em tempo curto, que reduza a questão da morosidade e das reclamações que existem dos utentes em relação à administração pública e que o Estado passe a funcionar melhor e que preste um serviço com mais qualidade, mais eficiência e eficácia. A transparência tem sido uma grande exigência da sociedade cabo-verdiana, com o Código a adotar medidas de prevenção e de combate ao nepotismo, clientelismo e favorecimento e beneficiação de familiares diretos, como é o caso dos cônjuges. O atual regime estabelece que se, por exemplo, um determinado funcionário praticar um ato em que esteja envolvido o seu marido, esse ato é um ato anulável, ou seja, sendo anulável no prazo de um ano. Se ninguém requerer a declaração de invalidade deste ato, este ato convalida-se e torna-se válido. Por via deste Código, estamos a agravar as consequências da prática de atos em situação de impedimentos com anulidade, ou seja, nunca poderá haver possibilidade de convalidação. Uma outra inovação tem a ver com a redução dos prazos para a decisão de pedidos ou determinadas situações que são colocadas pelos utentes perante a administração pública. A proposta que temos é uma redução de 30 dias. O atual prazo é de 90 e o Código prevê um prazo de 60 dias. Pretende-se ter uma administração pública ao serviço dos cidadãos e das empresas que privilegie a simplificação dos processos e procedimentos, aposte na desmaterialização através da digitalização e que os agentes públicos sejam agentes de mudança e haja uma grande interação com os cidadãos. O primeiro Código do Procedimento Administrativo contou com a parceria técnica e financeira do PNUD e deverá entrar em vigor no primeiro trimestre de 2023. Obrigado.